Esse vídeo aqui vai ser mais relacionado ao feedback. Feedback é o sinal que retorna da saída do transformador e vem na primeira válvula. Como eu já mencionei, aqui vocês estão vendo dois tubos. E dentro de cada tubo desses aqui tem duas válvulas. Ela é dupla, esse modelo aqui. Então aqui dentro está o pré e a potência. Dentro de cada uma tem metade do power. Em uma delas tem a entrada, que é o amplificador de tensão. E na outra tem a inversora de fase. Eu fiz um laboratório aqui então para mostrar a variação de feedback. O que causa no funcionamento do amplificador. Alguns testes aqui eu fiz meio que matematicamente. E outros eu vou fazer com vocês aqui usando equipamentos. Eu vou usar um neguro para medir distorção e nível. Vou usar o osciloscópio. E um gerador de áudio. Então eu acabei colocando aqui um potenciômetro de feedback. Não um resistor fixo. A maioria dos amplificadores é um resistor fixo. Que varia lá de 1K, 6K8, 10K, 22K. Eu pus aqui um potenciômetro de 500K. Então ele está em série com a saída do transformador e a primeira válvula. Porém, eu colocando o máximo de feedback que dá. O amplificador oscilou. Ele entrava em oscilação muito facilmente. Então a gente não pode colocar muito feedback que ele acaba oscilando. Eu creio que seja por causa de algum deslocamento de fase que acontece no transformador. E aí ele acaba realimentando alguma defasagem de fase e ele entra em oscilação. Eu mostrei ele oscilando no vídeo passado. Então eu tive que colocar aqui dentro em série com esse de 500K. Um resistor de 470R. Então o que vai acontecer? O nosso feedback vai entre 470 Ohms e 500K. E eles estão em série. Praticamente do mínimo possível de feedback, que é com esse potenciômetro aberto, digamos assim, com os 500K, somando os 500K com os 470 Ohms. Então ele vai estar em duas situações. 470 Ohms ou 500K. E aí vocês vão ver o que acontece nos números do amplificador. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser quanto a forma de onda, tá? Como é que fica a saturação com feedback e sem feedback. Quando eu falar com feedback, vocês entendam que eu estou selecionando o resistor de 470 Ohms. E quando eu falar sem feedback, vocês acham assim que eu estou usando o resistor de 500K. O sinal do feedback ou vai estar passando por um resistor de 470 Ohms, que é uma resistência baixa. Então vai inserir muito feedback na primeira válvula ou vai estar com 500K em série, que é um resistor de valor bem alto. Então vai passar bem pouquinho sinal de feedback para a primeira válvula. Então, tentem associar isso. Eu vou falar várias vezes com feedback e sem feedback durante o vídeo. E vocês vão ter que ter isso em mente, tá? O primeiro teste que já está montado aqui é o da forma de onda. Vou deixar aqui a câmera pertinho do osciloscópio. Vejam aí a forma de onda, tá? Isso aqui é na hora da saturação. Que o amplificador já não tem mais tensão para entregar, né? Esse sinal que vocês estão vendo aí, tá? É sem feedback. Então, eu vou trocar agora para com feedback, tá? Troquei para com feedback. Vocês vejam que o sinal, que a onda ficou quadrada praticamente nos cantos, né? Como se fosse o transistor, né? O transistor que satura desse jeito aí, tá? Vou fazer de novo a troca. Então, aqui a gente está na situação com feedback, né? E aqui sem feedback. Veja que a onda fica arredondada, né? Essa é uma das características, né? De trabalhar nessas duas condições. Vou colocar uma onda triangular aqui. Vocês vão ver também assim, ó. Acho que talvez fique melhor de ver. Então, aí é com feedback, tá? Aqui é sem feedback. Vou voltar para esse noidal. Então, essa onda aí, ó. Se a gente for escutar ela, ela seria agressiva. E essa onda aqui, né? Se a gente for escutar ela, seria uma onda muito menos agressiva do que a primeira ali que eu mostrei, tá? Do que essa aqui. Essa onda aqui seria muito mais estridente do que essa. Então, isso aí é uma das situações que eu queria mostrar. Agora eu vou mostrar outra situação, que é a distorção harmônica, tá? Eu não vou usar esse gerador aqui porque ele gera 0,4 de distorção. Eu vou usar esse sinal daqui, que ele tem 0,006% de distorção. Então, ele é, digamos que, insignificante a distorção desse sinal aí. Eu vou colocar aqui 6 volts de saída de áudio, tá? É 1 kHz. E a gente vai medir a distorção harmônica nessa condição aqui, tá? Eu estou aqui sem feedback, tá? Então, sem feedback, entendam que tal o resistor de 500k em série com feedback. Olha, vocês vão ver aí que a distorção harmônica está... Eu estou na escala de 3%. A distorção harmônica, então, está 1,2,3,4. 1,4% de distorção harmônica. Tá? Agora eu vou trocar para o modo com feedback, tá? Estou colocando 6 volts de novo, né? Você vê que a distorção é menor, né? Olha, a distorção é maior do que 0,1 e menor do que 0,3. Aqui seria 0,3, aqui 0,2, aqui 0,1. Vamos arredondar para 0,14. Vocês viram que agora que eu estou com feedback, né? A distorção baixou consideravelmente. Agora vejam a diferença de ganho com e sem feedback. Então, aqui, ó, eu vou colocar 7 volts de saída ali, tá? E agora eu vou inserir feedback, tá? Eu vou para a condição com feedback, tá? Olhem o quanto cai o ganho do amplificador, tá? Perceba que praticamente caiu tudo, né? Mas tem o restinho aqui, ó. Então, 0,75 volts, né? Que está saindo agora na condição com feedback. E na condição sem feedback, eu vou mostrar para vocês que sai... Está na escada de 10, 7 volts. O ganho cai muito. Eu vou, então, agora mostrar para vocês aqui mais ou menos no papel, em números, o que que está acontecendo. Essa aqui é a tabela do sem feedback. Sem feedback, o amplificador fica com 37 de ganho, tá? A THD fica 1,4%. O amortecimento, tá? Eu fiz da seguinte forma para calcular o amortecimento. Eu deixei o amplificador sem carga, tá? E medi a tensão na saída. E aí eu pus a carga e medi o quanto que caiu, né? De tensão. Aí eu calculei a corrente também na carga, né? E aí por matemática eu consegui descobrir a resistência interna. E pela resistência interna eu calculei o amortecimento. Então, sem feedback, o amplificador, esse aqui, fica com 0,78 de fator de amortecimento. E na outra opção que eu mostrei para vocês, né? Que é com feedback. Então, o ganho dele ficou 3,3. A THD ficou bem mais baixa, né? Ficou 0,14%. O amortecimento sobe para 32, tá? E a distorção por saturação, né? Fica... Os cantos da onda ficam quadrados, né? Fica quadrada a distorção. Aqui, o amplificador está funcionando como driver de corrente, né? E tem essas características, né? E aqui o amplificador está funcionando como driver de tensão, né? Ou se aproximando de funcionar como driver de tensão. E apresenta essas características, né? Ou seja, aqui parece muito as características de um amplificador transistorizado. E aqui, as características são muito pertinentes a um amplificador valvulado, tá? Desse modo aqui. Eu acabo agora entendendo que... Por exemplo, o transformador de saída é muito importante, tá? Que ele seja linear, totalmente linear, né? Na faixa audível. Porque quanto mais linear o transformador de saída for, menos feedback precisa ser inserido nele, tá? Para deixar ele linear. Eu percebi também que o amortecimento do transformador, ele pode ser compensado pela quantidade de feedback, né? Então, se a gente coloca muito feedback, que é o caso desse daqui, né? A gente compensa o amortecimento do transformador, tá? Que é... Ficou esse aqui. O feedback, ele vai, digamos assim, mascarando, né? Quanto mais feedback, mais mascara, né? A característica de valvulado, né? Que é essa aqui. E mais torna ele parecido com um amplificador transistorizado. Com um resistor de NFB de 500K, né? Modo de corrente, né? Eu diria que agora ele fica um amplificador valvulado raiz, né? Modo mavericão. E aqui com um resistor de 470 Ohms, né? Que é um feedback máximo, né? Eu diria que ele trabalha no modo de fonte de tensão, né? Ele se aproxima do fonte de tensão e se afasta do fonte de corrente, né? Então, é o modo valvulado Nutella, né? Estou atribuindo expressões aí pra dar uma descontraída, né? E comparando com o carro, é o modo azira, tá? Aqui é o modo mavericão, aqui é o modo azira. Vocês viram que aqui os números são bonitos, né? A gente sacrifica muito o ganho pra conseguir isso aqui, né? Pra conseguir isso aqui. Então, tem que sacrificar muito o ganho do amplificador, né? Pra corrigir os problemas, né? Dele. Então, acaba sendo um ponto-chave o feedback, tá? Tudo se resume ao modo de funcionamento, né? Temos aqui, ó, o modo de funcionamento valvulado mesmo, né? Com todas as características de valvulado. Aqui é o modo de fonte de corrente, né? E aqui temos todas as características de um amplificador transistorizado. Que é o modo de funcionamento de fonte de tensão. A gente percebe aí que tem amplificadores high-end aí, né? De valvulado, que pra poder conquistar o mercado, né? Com os números bonitos, eles puxam o amplificador pra esse lado, né? Então, vou citar o... O MEC... O MC275, né? Que tem um amortecimento de 18. No caso, o MC275 teria um amortecimento assim, por padrão. Então, perto disso aqui. Porém, eles inserem uma quantidade grande de NFB, né? E ele passa pra esse lado de cá. Então, ele vai apresentar 18 aqui. De... De amortecimento, né? Ou seja, é um valvulado... Que tá trabalhando, digamos... Praticamente como um transistorizado, né? As características da válvula, digamos, foram apagadas dele. Então, ele trabalha desse jeito aqui. Vocês notaram que esse ganho aqui é extremamente baixo, né? Bom, esse amplificador aqui, ele praticamente tem o estágio de entrada, né? Que é um amplificador de tensão. Depois é um estágio inversor, que não tem ganho, a princípio. E depois o estágio de saída. Então, ele tem poucos estágios, né? Então, o ganho dele ficou bastante prejudicado. Se ele tivesse mais estágios, né? Daria pra colocar essa quantidade de NFB sem perder tanto ganho assim. Nesse caso aqui, nem teria como trabalhar com um ganho de 3.3, né? É bem pouco. Um CD player, acho que entrega um volt, né? Um volt de... Na entrada dele, ele vai dar 3.3 na saída. Ou seja, não consegue nem... Nem chegar a metade da potência do amplificador, né? Então, pra usar ele nessa condição aqui, eu tenho que usar um pré-amplificador com um nível de saída bastante alto pra conseguir excitar esse amplificador. Nesse modo aqui de... De NFB alto, né? A gente pode ter tanto um transistorizado funcionando parecido com um valvulado, né? Quanto um valvulado trabalhando parecido com um transistorizado. Só depende do modo que a gente configura eles, né? Vocês viram que aqui esse amplificador trabalhou praticamente igual a um transistorizado. Então, cabe a gente agora optar pelo jeito que quer usar, né? Se quer usar ele como valvulado mesmo, né? Ou como transistorizado, né? Transistorizado tem bastante por aí. Valvulado, escutar um áudio com amortecimento bem baixo, não tem muito, né? Por aí. Então, é o diferente, né? Hoje em dia o valvulado é o diferente, né? Se a gente quer escutar um áudio diferente, tem que ser do valvulado. Por causa dessas características aí de amortecimento. O transistorizado, né? Tem como baixar o amortecimento dele, mas não seria muito viável, né? E amplificadores transitorizados com controle de amortecimento praticamente são inexistentes, né? Então, é isso aí, pessoal. Não estou dizendo que é bom nem ruim, né? Apenas é diferente, né? São dois modos de funcionamento totalmente diferentes que produzem sons diferentes, né? Então, um amplificador com alma, né? A gente tira o feedback. Um amplificador sem alma, né? A gente coloca o feedback. E é isso aí. Abraço.